E aí vamos rodar para ver o que que acontece agora a alva e vamos executar E aí vamos esperar carregar mais um pouquinho E aí está chegando Vamos clicar no botão excluir Vamos tentar não Opa, agora sim se comportou como desejado A gente clica na linha, aparece o detalhe, destaca a cor, rotor normal A gente excluir e ele não abre a tela de detalhe Agora sim tudo belezinha Espero que tenha aproveitado essa aula Valeu aí pela paciência e até a próxima